Será que cê chegou voando Mas eu não viaça sem você Embelisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra um mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora? Vem! E se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra um mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Vem! E dá um beijo agora Vem!